Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gcimario, comigo João Francisco para mais um vídeo E galera, chegou aqui para mim mais uma compra da Shopee, eu que estou comprando aí perfumes E trazendo aqui para mostrar para vocês, esse aqui foi indicação de inscrito Vamos já abrir aqui o pacote, mostrar para vocês Na verdade veio em envelope, né? Vamos abrir aqui em envelope Deixa eu ver Esse aqui foi indicação de inscrito, tá? Opa, já chegou bem embalado Vou fazer o meu chedizinho aqui do vendedor Está aqui rapidinho Agora aqui o perfume, eu não conheço, tá? Nunca vi essa marca Pedir aí nos comentários dos outros vídeos que eu já fiz Para eu comprar essa marca aqui, essas essências aqui Galera, você vê que está junto Eu comprei os três, não foi promoção Eu comprei individual, mas como que foi a compra do mesmo vendedor Aí ele mandou na mesma remessa, mas foi compra separada E agora eu vou mostrar para vocês a marca do perfume A caixa, a descrição lá no Shopee é original Então a caixa está bem feita mesmo, vocês podem assuntar Deixa eu reduzir um pouco a luz aqui, gente Para poder conseguir focar, senão não vai focar não Reduzindo um pouco a luz aqui, ó Agora dá para ver Está vendo? A caixa é bem descrita Então parece ser uma coisa original Esse aqui, olha o feminino Eu já gostei da caixa E nem abri ainda Olha este aqui O de maçã Esse aqui é de homem Então eu comprei um de homem Um feminino E um esporte Três, ó Aí cada perfume desse, galera Custou R$12,00 Achei muito barato E é original, hein Eu vou pegar o primeiro aqui E a marca dele, que ainda não falei Está aqui, ó A Maca Eu acho que se diz assim Já deixa nos comentários quem conhece esse perfume E se realmente Como que se lê O que fala o nome da marca dele Para mim Eu estou lendo aqui a marca Não sei realmente se é assim A primeira vez Não conheço O inscrito Foi, viu os vídeos que eu fiz Dos outros perfumes lá O réplica que eu trouxe Do John Chu Do Ferrari Black Então me indicou A estar comprando Este aqui para me estar Trazendo no canal Mostrando, experimentando Está aqui A primeira vez Não experimentei Vocês estão acompanhando o vídeo E a marca dele A marca Ficou até um negócio Meio que Legal A marca dele Se chama A marca Aí, galera Está aí, ó O vídeo é pequenininho Mas deu para ver Então, esses perfumes Então, esses perfumes A marca Esse aqui é o Green Apple Perú, né? Ou maçã verde No português E eu quero ver Aqui, galera Eu quero ver Agora aqui O tchan 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 Olha Se chama a marca A marca do perfume A marca do perfume é a marca E ele é Paris Vem da linha de Paris Parfum Deve que ser uma Quem conhece Já deixa aí nos comentários Quem já comprou Quem já usou E quem ficou aí Meio que curioso E interessado Na novidade aqui no meu canal Eu vou experimentar E vou falar para vocês Se compensa comprar Ou não Olha Topzão, galera Topzão Esse aqui é o masculino Topzão, topzão É floral Esse aqui é floral Topzão Gostei demais E forte, tá? Quem gosta de perfume forte Esse aqui é topzão Tem um inscrito também Que recomendou Pediu, né? Para me estar trazendo o Cuba Eu vou trazer ainda Ele está em compra Para chegar para mim Então agora, gente Ó Eu vou O feminino aqui A marca Felina E ele traz a descrição Paris Nossa Muito bom Topzão Original Parece Eu não conheço Tá dizendo que é original Gente, ele tem Ele tem aqui na caixa Uma verificaçãozinha Ó Vamos ver Esse é original mesmo A gente pega um aço Eu achei que era, galera Eu achei que era Aquela marca Igual o TN Remédio Mas não é não Só tem mais um espaço branco aqui Então vamos agora experimentar ele Pode ver que está cheio Gente, uma dica aqui Ó Quando vocês pegarem a perfume Uma primeira vez Uma primeira vez E ver que foi enchido Foi enchido aqui Ou envasado, né? Como pode dizer Lá da fábrica Esse aqui é envasado Automaticamente E ninguém nunca mexeu No frasco Nunca experimentou Vocês vão fazer isso aqui Ó Pegar ele em pé Dessa maneira que eu estou fazendo aqui Ó Se o perfume for muito grande Vocês pegam aqui E vai apertar a primeira vez Devagar Se na primeira É Pressionada Se na primeira vez Que vocês apertar Não sair nada Porque realmente Do jeito que lá Envasou na fábrica Ele foi embalado E foi mandado E chegou até você Se ele sair Na primeira apertada Porque alguém já manipulou Alguém já fez um teste Olha pra vocês A primeira apertada do perfume Ó Tá vendo? Não saiu nada Vou colocar bem perto Aqui do outro lado Aqui da câmera Tá apertado o dedo ainda Ó Ó Volto Ó Voltou Agora na segunda apertada Aqui Vamos ver se ele vai espirrar Na segunda apertada Ó Não saiu nada Ó Em terceira apertada Não saiu nada Agora a quarta apertada Ó Saiu Isso aqui Indica Que o perfume Até chegou aqui em mim Aqui pra mim Ninguém Né É Mexeu com ele Pegou na caixa Né Pode ter Olhado a embalagem Mas ninguém Experimentou ele Eu fui o primeiro Aqui a fazer o esguincho Porque É preenchido Automaticamente E colocado aqui Essa parte aqui Do bico Injetor E ele tem uma mangueirinha Né Que essa mangueirinha Ao introduzir aqui Ela não entra líquido Ela fica Ela fica Aquele espaço vazio Por isso que você dá Duas ou três borrifadas E sai ar Agora Uma dica aí Quem sabe Quem sabe disso Quem sabia disso Já deixa aqui o joinha Já deixa nos comentários Se sabia ou não sabia E vão deixando like galera Muito like Que tá compensando Tá Dá like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Pra mais gente Ficar sabendo Esse tipo de vídeo aqui É bom compartilhar Aí compartilha com seu amigo Que gosta de perfume Com seu amigo Com seu pai Com sua mãe Compartilha com a galera aí Esses vídeos aqui Do meu canal E pra incentivar Não tá trazendo mais Se você Se você sinalizar com like Eu vou ver que vocês estão gostando Eu vou trazer mais produtos Pode dar indicação E agora o terceiro aqui É o Sport Esse Alur Tá aqui ó Como é muito claro Não vai dar pra focar A marca Paris Tá aqui né É o nome da marca Do perfume A marca Paris E eu gostei demais Eu acho que eu vou trazer Mais essência Se esse vídeo Bater aí Colocar 500 likes 500 likes Eu vou trazer Mais essência Dessa A marca A marca Amei demais A marca Paris Top 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 15ml Tá aqui o frasco Novamente ó Esse frasco gente Em relação do outro Ele tá mais baixo Olha o que eu falei com vocês Tá vendo Ele tá bem mais baixo Olha esse aqui Tá bem aqui em cima No gargado Do frasco E ele tá bem aqui Em cima Olha o teste Que eu vou fazer Eu até agora Não manipulei Com nenhum deles Ó vou fazer o teste Aqui de pressionar Opa Apesar que tá baixo Não foi Não foi pressionado Não foi usado Tá Essa quantidade aqui Já foi na marca De vazamento Do produto mesmo Ó Duas Três Saiu Líquido Aí Esse que é o teste E gente Gente Esse aqui É forte É super forte Mas ele é um Ele Ele imita um alfazema Pra quem aí conhece Aqueles Das outras marcas aí Que tem essência alfazema Ele é todo alfazema Gostei De todos os perfumes Mostrar os três aqui E já vou fazer aquela né Aquela foto de capa E tá aqui gente Doze Vinte e quatro Trinta e seis Nos três Perfumes É Quarenta e cinco ml De perfume Por trinta e seis reais Perfumes originais Né A marca Paris Tá aí Não conhecia Eu vou procurar Aqui na minha cidade Pra ver se eu encontro Aqui na minha cidade Nas perfumarias Se tem Pra me fazer aí Né Uma comparação Se realmente Se o líquido Tá aqui é original Ou Né Se é só embalar Alguma coisa assim Eu vou pesquisar isso Pra vocês E eu trago um outro vídeo Falando Vocês tem que experimentar Tá Ficou na curiosidade Tá vindo o vídeo Até agora É Pode experimentar Gente Eu tô falando Tá É Top Eu gostei Apesar que gosto Não é assim Cada um tem o seu Então Acredito que o vídeo É só isso Agradecendo vocês aí É Por ter assistido Até o final Não deixa De dar aquele like De se inscrever no canal Se não for inscrito Dar sugestões de vídeo E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL